Ravel Cibriz Eu acho que eu tinha maturidade Pra isso eu não tenho nenhuma Hoje pouquinho te pego na sua casa Já tô indo, se arruma Nós dois suados na cama Conversando sobre a vida Sem falar de amor E o beijo no rosto na despedida Agimos com a maior frieza do mundo E eu achei que tava entendendo errado Trai o nosso combinado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Eu acho que eu tinha maturidade Ponto com essa Eu não tenho nenhuma Eu acho que eu tinha maturidade Trai o nosso combinado Trai o nosso combinado Trai o nosso combinado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Mas quando rola química a noite voa Sabe por que eu fico mandando mensagem querendo te ver? Sabe por que você me faz vir? Eu não consigo pensar em ninguém Eu não consigo pensar em ninguém Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô cem por cento de boa, de boa Apaixonadinho Você me deixou Me fica perto do seu tiaguinho Apaixonadinho Você me deixou Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou E fica perto do seu tiaguinho Do que acho Bora ver Você me deixou Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Você me deixou E fica perto do seu tiaguinho Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou E fica perto do seu tiaguinho Apaixonadinho Com gostinho de cachaça É do jeito que eu gosto Maestro Santiago no beat Maestro Santiago no beat Demora o que Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim Pensando bem No que existe em nós Se eu pensei na gente E daí demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Teu coração ele não deixa não Se faz de bobo e não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensava em amor, você pensava em madrugada E talvez a gente não consegue dizer nada Além de dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além de dizer adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Melhor eu e tchau Melhor eu e tchau Melhor eu e tchau Se teve que ser assim pensando bem no que existe em nós Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Que desse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo e não tem jeito não Só a vida pode explicar Explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu que já me amou, você que já me madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Lé, vem dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu e tchau Melhor no final Melhor no final Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim Essa história que andam te falando Que eu sou seu E de mais três É verdade amor Tava querendo um pouco de atenção Dividi meu coração Carência acabou A minha amante anda de mãos dadas E a gente até divide algodão doce Minha namorada sempre tão romântica Traz café na cama E adora flores E a minha ficante só quer cama Dentro do carro, na cama, na sala A gente se ama E isso só me faz lembrar E ninguém vai ocupar E ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora agora amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor A minha amante A ficante Todas elas são você Não chora agora amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor A minha amante A ficante Todas elas são você E a minha amante A ficante A ficante Só quer cama Dentro do carro, na cama, na sala A gente se ama E isso só me faz lembrar E ninguém vai ocupar Não chora agora amor Escuta o que eu vou te dizer Escuta o que eu vou te dizer O meu amor A minha amante A ficante Todas elas são você Não chora agora amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor A minha amante A ficante Todas elas são você Manda abração Zó Estúdio Fala comigo meu parceiro Bebeta Pede pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem no mundo Conheçam Um pouco De tudo Que tenha Pôr do sol Banho de chuva E vento na cara Faz amor No meio da estrada Eu te desejo Tudo isso E muito mais E muito mais Amar Deixa aí Essa mesa aí De cena É ficar longe Pra não te causar Nenhum problema Amar Deixa aí Te desejo Bem e só E que você Tenha uma boa memória Só pra você Lembrar Que comigo Ia ser bem melhor Pede pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem no mundo Conheçam um pouco De tudo Que tem amor Do sol Banho de chuva E vento na cara Faz amor No meio da estrada Eu te desejo Tudo isso E muito mais E muito mais Amar Amar Deixa aí Essa mesa aí De cena É ficar longe Pra não te causar Nenhum problema Amar Deixa aí Essa mesa aí De cena É ficar longe É ficar longe Pra não te causar Nenhum problema Amar Deixa aí Te desejo Bem de só E que você Tenha uma boa memória Só pra você Lembrar Que comigo Ia ser bem melhor Atende aí Amor Me fala alguma coisa Antes que eu derrubar Alguém não sou Amor Copo vazio na mão Também tá querendo dizer Tô morrendo De saudade De você Fala comigo Silva Fechou É o homem Que dá um frarau No cabelo Do Tiago Aqui no Vumbora Vé Segue o linda Menino Isso é hora Do seu João do Bar Fechar o bar Da esquina O que me resta Agora é dar virote No posto de gasolina E na verdade Meu problema É tentar te esquecer E afogar Dentro do copo De uísca E afogar Por sua casa Voltei a beber Meu amor Corpo vazio na mão Também tá querendo dizer Tô morrendo De saudade De você Isso é hora Do seu João do Bar Fechar o bar Da esquina O que me resta O que me resta Agora é dar virote No posto de gasolina E na verdade Meu problema É tentar te esquecer E afogar Dentro do copo De uísca E afogar Por sua causa De valor Corpo vazio na mão Também tá querendo dizer Tô morrendo De saudade De você Tô morrendo De saudade De você Arrebento que você é aqui Fala comigo Tão cheia de certezas Você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saio perdida na vida Ficando por ficar E não contava Que a saudade Ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Vê-se que quando te encontrasse Vinha tremer Mas eu me balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Não sobrou nada Preocupa não Não, não, não Que essa dor aí logo passa E agora tá aqui Mas fiquei sem você A saudade é o frio na barriga A saudade é o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Não, não, não Que essa dor aí logo passa A saudade é o frio na barriga A saudade é o frio na barriga A saudade é o frio na barriga Tô inspirando Pra destruir esse romance Que é tão mutante Tu mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois da raiva Não tem espaço pra mágoa Tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina Que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a legend Nós é foda demais Nós curte, se vira, se move, nós vira, não dorme, nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe, oi, nós é foda demais Ele é maluco, eu sou o rei do virote, meu Deus, ai que sorte, nós é foda demais E nós se junta no início da noite, é 24 por 12, nós é foda demais Ela é minha amiga pra beber, ela é conselheira no amor Ela é o motivo pra dizer que a diversão apenas começou Ela é meu tempero no rolê, quem faz acontecer quando vem nós já virou O resto você nem vai entender, fazer o que, né, mas demorou Bebê me leva, vem, mata de inveja, quem quer ver o nosso bem Nós é foda demais Bebê me leva, vem, mata de inveja, mata de inveja Nós é foda demais Nós curte, se vira, se vira, se vira, não dorme, nós é foda demais Deprise, repete, nós pode, nós bebe, nós sai Ele é maluco, eu sou o rei do virote, meu Deus, ai que sorte, nós é foda demais Se nós se junta no início da noite, é 24 por 12, nós é foda demais Nós curte, se vira, se envolve, nós vira, não dorme, nós é foda demais Reprise, repete, 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 nós pode, nós bebe Bebê me leva, vem, mata de inveja, quem quer ver o nosso bem Nós é foda demais Bebê me leva, vem, mata de inveja, mata de inveja Nós é foda demais Nós é foda demais Nós é foda Nós é foda Nós é foda demais Nós é foda Nós é foda Nós é foda demais RABEL CEDES Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô, o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Que conhece e deixa, ô, eu só sim e você só Por que a gente não se amar um no outro e dá um nó E se você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve e você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso troca o beijo meu RABEL CEDES Que conhece e deixa, ô, eu só sim e você só Por que a gente não se amar um no outro e dá um nó E se você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Amor Tenta o meu por favor Se não serve e você joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso troca o beijo meu Mas antes disso troca o beijo meu Antes de desistir do amor Fala meu parceiro Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Se não serve e você joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso troca o beijo meu Fala meu parceiro Luquinhas Lucas Lima Rebeca no Guilherme O papai Fala comigo, Guilherme Fala comigo, Guilherme Resta fraude Tantas coisas pra dizer e a gente vem se falar Você desfaça quanto eu arrumo as malas O teu orgulho é absurdo, não tem nada a ver Por que você não vem me encarar frente a frente Se deseja e luta pelo amor da gente Amanhã meu coração não pode te querer Não deixe que o ciúme fale por nós dois Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos teus braços ou me deixe ir Se eu sair por essa porta eu juro te esquecer Então vai ter a vida inteira pra se arrepender Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos teus braços ou me deixe ir Se eu sair por essa porta eu juro te esquecer E vai ter a vida inteira pra se arrepender Tantas coisas pra dizer e a gente vem se falar Você desfaça quanto eu arrumo as malas O teu orgulho é absurdo, não tem nada a ver Por que você não vem me encarar frente a frente Se deseja e luta pelo amor da gente Amanhã meu coração não pode te querer Não deixe que o ciúme fale por nós dois A soledade agora vai doer depois Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos teus braços ou me deixe ir Se eu sair por essa porta eu juro te esquecer Então vai ter a vida inteira pra se arrepender Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos teus braços ou me deixe ir Se eu sair por essa porta eu juro te esquecer E vai ter a vida inteira pra se arrepender Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos teus braços ou me deixe ir Se eu sair por essa porta eu juro te esquecer Vai ter a vida inteira pra se arrepender Ah, aquele te amo parecia ser verdade, hein? Ah, aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais se entendeu Quando se largou, nele sofreu, quem fez curativo ruim você foi eu Tinha que ser logo eu, quem escolheu pra cair na armadilha Logo eu, que se amava e não via malícia Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz a ponte pra ele voltar Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Eu não vi o me dele e você, eu só fiz o papel de dublê Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz a mão dele, eu me dar sem vez Meu coração de isca, tinha um plano em vista Eu não vi o me dele e você, eu só fiz o papel de dublê Tem que respeitar o menino Tiago Aquilo Eu não sou o Samsung, mas hoje que entrava é nó Tiago se largou eu, a pessoa que mais se entendeu Quando se largou, ele sofreu, quem fez curativo E você foi eu, tinha que ser logo eu, que escolheu pra cair na armadilha Logo eu, que se amava e não via malícia Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz a ponte pra ele voltar Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Eu só fiz o papel de dublê sem vez Meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz a ponte pra ele voltar Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Eu não vi o me dele e você, eu só fiz o papel de dublê Eu não vi o meu coração de isca, tinha um plano em vista Eu não vi o meu coração de isca, tinha um plano em vista Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente, eu já tô ficando louco Espera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o olho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu já me sei Eu sou a Samsung, mas hoje que traga é nó Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente, eu já tô ficando louco Espera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o olho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o olho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Quem dera Se depois de ontem você me atendesse Quem dera Quem dera Que as coisas que eu disse na raiva Você esquecesse Quem dera A gente não estaria assim Você na sua casa Longe de mim Quem dera Quem dera Se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera Se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga Eu não brigava Eu não brigava nunca mais Eu tô indo te encontrar Eu tô indo te encontrar Desculpa Desculpa Agora a poeira abaixou E quis se dane quem errou Eu tô indo aí Pra te pedir desculpa Amor Desculpa Já abri meu coração Agora Agora tô em suas mãos Prefiro ser feliz que ter razão Quem dera Avelcds.com.br Avelcds.com.br Começamos Começamos Discutir Me feriu Eu te feri E a gente foi te ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando Pra avisar Que eu tô indo te encontrar E telefona aí pra portaria Pede então o seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir Desculpa amor Desculpa Agora a poeira abaixou E quem se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir Desculpa amor Desculpa Desculpa Já abri meu coração Já abri meu coração Agora tô em suas mãos Prefiro ser feliz que ter razão Eu não menti Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar Eu tinha uma casa Agora eu tô morando em um motel De rodoviária Assistindo novela Numa TV 14 polegadas Imagem chuva e escada Bombreio na antena Que me venda até pena E ela tá lá Na cama Na cama que eu paguei Fazendo amor Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo todo dia Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era uma vez por mês Mas será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca que eu troco Quem tá mandando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar Eu tinha uma casa Agora eu tô morando em um motel De rodoviária Assistindo novela Numa TV 14 polegadas Imagem chuva e escada Bombreio na antena Que me venda até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo amor Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei, passando o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, passando todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez, que pra toda tua última ex O coração aprende de uma vez, que pra toda tua última ex Fala comigo, Miguelito! Arrebenta Miguelito na batera! Joga lá em cima, agora vem! Ei, brother, cê vai e rola ela até quando Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do nenê, da cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório, do cachorro! Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do cachorro, do cachorro! Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, tu aponta a vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do nenê, da cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, tu aponta a vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do nenê, da cara dela Vai meu filho! Em nome de OF pra mações, fala comigo OF! Quero se beber! Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acredita Se o povo falar que me viu chorando mentir É fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém E não tem coração, cê acha não Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei, tá escrito nesse olho e chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Se esquecer Eu tentei, tá escrito nesse olho e chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Não sai com água Amor, não sai com água Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração, cê acha não Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Cê tem razão Cê tem razão Te esquecer Eu tentei, tá escrito nesse olho e chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei, tá escrito nesse olho e chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Não sai com água Não sai com água Não sai com água Amor, não sai com água Tá de novo com outra pessoa Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende Você não aprende mesmo Supera Dezenove Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar Se não pegar ninguém da lista Se ele não te quer Se ele não te quer supera Se ele não te quer supera Para de se sentir, chegar e se iludir Você tá passando o que eu passei e sobrevivi Se ele não te quer supera Se ele não te quer supera Se ele não te quer supera Ele tá vazio de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Se ele não te quer supera Se ele não te quer supera Se ele não te quer supera